Assim disse o poeta, na sua nostálgica saudade, da querida terra natal. Amargura pela dor de uma saudade, fui ver de novo o recanto onde nasci, onde passei minha bela mocidade, voltei chorando com a tristeza que eu senti, vi as campinas que eu brincava com maninho, vi a palmeira que o meu velho pai plantou, chorei demais com saudade do velhinho que Deus do céu, há muitos anos já levou. E onde estão meus estimados companheiros, se foram tantos janeiros, desde que deixei meus pais? Adeus, lagoa, poço verde da esperança, meu tempinho de criança. Descanso em paz, poeta, na querida Coromandel, nas Minas Gerais. Meu pé de cedro, desfolhado já sem vida, sinal amarro, deu uma rosa e a esperança. O monge olhinho, quer ouvir suas batidas, ao embalar a minha alma de criança. Mansos regais, que brotavam lá na serra, saudosa ponte, que alegrava o meu viver. Adeus, paisagem, céu azul da minha terra, rincão querido, hei de amar-te até morrer. E onde estão meus estimados companheiros, se foram tantos janeiros, desde que deixei meus pais? Adeus, lagoa, poço verde da esperança, meu tempinho de criança, que não volta nunca mais. Amigo, tem gente que porque tem dinheiro, pensa que comprou o mundo, compra não amigo, ouça essa história. Com o meu dinheiro, eu comprei de tudo, no jogo da vida, eu nunca perdi. Mas o coração da mulher querida, parece mentira, mas não consegui. Ela desprezou a minha riqueza, com toda franqueza, me disse também. Que gosta de outro, com toda pobreza, e do meu dinheiro, não quer reconviver. Nas demandas que tive na vida, o dinheiro me fez vencedor, mas agora perdi a partida, O meu ouro não teve valor, meu rival é o pobre coitado, não devia ser o ganhador. No entanto, é o felizardo, eu fui derrotado, no jogo do amor. Compreendi que nem tudo é dinheiro, e nem tudo se pode comprar. O amor, quando é verdadeiro, é de graça pra quem sabe amar. É isso aí, amigo, é aqui comigo que eu quero ver. Sei que sou preso, preso em liberdade, confesso não sou covarde, sempre fiz meu papel de homem. Não matei e nem roubei, só sei que estou condenado, eu pretendo ter julgado, pelo tribunal do amor. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, que vivo sofrendo. Sou eu, sou eu, que vivo sofrendo. Que despeito estou quase morrendo Por eu ser um condenado do amor Amigo, eu ainda continuo apaixonado como sempre É o martírio gostar de alguém que vive nos braços de outro Este alguém já foi meu amor Ao repensar que me acariciava de quando estava ao meu lado Os meus olhos choram de dor Tu és para mim A minha mulher amada E eu para ti Sou um homem que tu desprezas Peço desculpa se tu me ouvires cantando Que eu te amo Pois meu vício és tu, meu amor Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar o ira relaxa Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me vai dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço é do seu Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomodo Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Amigo Eu ainda continuo apaixonado como sempre É um martírio gostar De alguém que vive Nos braços de outro Este alguém já foi meu amor Ao repassar Que me acaricia mais quando Estava ao meu lado Os meus olhos choram de dor Tu és para mim A minha mulher amada A minha mulher amada E eu para ti Sou um homem que tu descensas Peço desculpa Mas se tu me ouvires cantando Que eu te amo Pois meu vício és tu Meu amor Eu queria ter você No meu caminho Acordar sentir que não estou sozinho Neste quarto Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Eu preciso da verdade Pra viver a vida Diz minha vida Não vou mais chorar O que quero é sentimento O que quero é sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida Não vou mais chorar O que quero é sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Quando o sol amanhecer Eu queria ter você No meu caminho Acordar sentir que não estou sozinho Neste quarto Neste quarto Neste teu olhar Neste teu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida Não vou mais chorar O que quero é sentimento Ou que quero é sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Veja esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade Quase louca Quase louca Libertar Não fecha a boca Quando o sol amanhecer Deixe Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Já se vai Mais de uma semana sem você E eu E eu aqui Lutando pra esquecer Tentando Tentando enganar Eles são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas do seu amor Que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em um caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Mais uma vez Eu estou aqui Sozinho diante do espelho Sem me entender Me pergunta e não acho resposta Mas meu rosto marcado me mostra Mais um fim de semana sem você Mais uma vez Eu estou aqui Perdido entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo Meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você Mais um fim de semana sem você Com quem eu divido Com quem eu divido meus beijos e o shopping gelado Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado Se eu estou mais um fim de semana sem você Já falei pra você Já falei pra você Eu estou aqui 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 Você Eu estou aqui Você pra mim Volta logo pelo amor de Deus Vem levar o que restou de Deus De me dar o amor que nunca teve Você pra mim, você pra mim Você pra mim, você pra mim